E aí pessoas, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu sou o Mr. Glaco e a gente tá começando aqui no nosso canal do YouTube mais uma análise de patch notes desse jogo que a gente gosta tanto de jogar, que a gente se diverte tanto aí de farmar junto com vocês em live, de jogar com vocês em live, de jogar solo também em live pra vocês poderem assistir e se entreenter. E eu tô falando de Dauntless, como tá na tela aí pra vocês, senhores. Nós vamos estar conversando, lendo os patch notes da atualização 1.5.3. Como os jogadores mais antigos conseguem perceber, já foi alterada essa tela aqui de abertura do game. Olha que bonitão que tá agora, cara. Tá até aí na tela pra vocês, o Dauntless tá offline, tá aparecendo aqui, ó. Ele tá em manutenção nesse exato momento. Eles estão aplicando essas atualizações novas aí pra todos os jogadores, né. E a gente vai tá lendo esses patch notes juntos, porque tem muita coisa nova entrando pra Dauntless agora, tá. Se você é jogador novo, não vai faltar novidade. Se você é um jogador antigo, volta a jogar, porque tá muito divertido o negócio agora, cara. E essa atualização a 1.5.3 vai trazer um modo de jogo novo, que é um modo de intensificação. A famosa intensificação gélida. A gente vai tá dando uma passada de leve por cima dela nesse vídeo. E a gente vai tá aprofundando mais em vídeos futuros, com o gameplay. Pra que vocês possam ver eu sofrendo enquanto eu batalho com os remotes. E vocês se divertem com isso. E explicando um pouco da intensificação e mostrando as minhas primeiras impressões quando a gente estiver jogando mesmo, tá certo. Intensificação gélida. A intensificação gélida vai trazer um behemoth lendário novo. Pra que a gente possa tá farmando a arma lendária dele, a armadura lendária dele, tá certo. É um behemoth de gelo conhecido como Ursca. Que é mais um elemento de lore, de história de Dauntless, tá bom. Além disso também, temos variantes de behemoths antigos. Behemoths que agora são gelo extremos. Se eu não me engano é assim que chama, tá. Temos três behemoths aí que são gelo extremos. Temos o Scarn gelo extremo, temos o Nasher gelo extremo. E também temos o Emberman gelo extremo, senhores. Três behemoths já conhecidos, que todo mundo já cansou de farmar aí. Mas que estão vindo nessa nova variante. E tem muita coisa interessante aí. A gente vai tá lendo os patch notes juntos a partir de agora. Vamos trocar essa tela aqui. Eu vou deixar a musiquinha de fundo pra gente ter um ambiente. E vamos nos aprofundar nessa nova atualização. Vambora. Reino de gelo. Reino de gelo vai ser a atualização. É o nome do passe também. Do novo passe. Pra gente poder tá farmando esse passe novo. A partir do dia 4 de fevereiro de 2021. Como tá na tela aí de vocês, tá certo. Deixa eu abaixar um pouquinho a nossa tela aqui, ó. É a atualização 1.5.3, tá bom. Que ela vem com esse codinome aí de reino de gelo. E vamos lá. Novidades em Doubtless e a intensificação gélida. Como eu já dei uma passadinha de leve com vocês. A gente vai tá aprofundando a intensificação. A nossos comentários. As nossas impressões sobre a intensificação gélida. Mais pra frente em outros vídeos. Depois que essa atualização for terminada. A manutenção terminar aqui. Tá certo. A gente vai tá jogando. Gravando conteúdo que vai tá sendo postado nos próximos dias. Tá certo. Então com certeza a gente vai se aprofundar um pouco mais. A respeito da intensificação gélida. A intensificação gélida. Ela vai vir com uma lore de história muito densa. Baseada nos guardiões gélidos. E na líder deles. A Línea Silvia. Tá bom. Ela vai tá indicando o caminho. Pra que nós possamos finalmente encontrar o Behemoth lendário. Conhecido como Urska. Que é o Behemoth lendário que ela tanto está caçando. Se você já encontrou com a Línea Silvia nas ilhas de caça. Deixa aí nos comentários. Ela sempre fica marcando pontos fracos. Tentando ajudar a gente nas caças. Em algumas caças. Em algumas ilhas específicas. Sempre à procura desse tal de Urska. O Behemoth lendário. Que expulsou os guardiões gélidos de Skadeuskar. Lá da terra deles. Tá bom. Mas isso aí é uma... É uma outra conversa. Uma conversa mais de lore de jogo. Se vocês quiserem. Eu posso trazer alguns vídeos falando um pouco da lore. Um pouco da história de Dauntiless pra vocês. Mas deixa aí nos comentários. Pede aí que a gente vai se programando. Que a gente vai estudando. Pra poder trazer esse tipo de conteúdo pra vocês também. Se for do interesse do pessoal. Tá certo. Vamos avançar um pouquinho aqui ó. Então aqui tem o Urska né cara. Primeira impressão aí. Primeira imagem desse Behemoth. Ele é um Behemoth que parece um tigre. Dente de sabre de gelo talvez. Será que é assim que a gente pode definir ele? Tá ali ó. É um Behemoth novo. Gélido. Urska. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o Urska. Eu também vou passar só de leve aqui na atualização. Porque a gente vai estar aprofundando também. A respeito desse Behemoth novo. Assim que a gente começar a enfrentar ele nas nossas intensificações. E a gente vai trazer esse conteúdo em vídeos futuros também. Beleza? Vamos lá então. Avançando aqui. Como eu falei pra vocês. A gente tem um novo passe de caçada. Que é o passe de caçada do Reino Gélido cara. O passe anterior. Ele vai ser finalizado agora dia 4 de fevereiro. Na verdade ele já foi finalizado. Você não consegue mais formar ele agora. Ele tinha 50 níveis. E agora a gente tem um novo passe de caçada também. Que é o passe de caçada do Reino Gélido. Eu vou estar trazendo em outro vídeo também detalhes sobre esse passe de caçada. Com certeza a gente vai estar pegando o nível Elite dele. Pra gente poder farmar. Até onde eu sei tem duas skins de armaduras diferentes dentro desse passe. Bastante recompensa aí no formato de fagulha etérica. No formato também de platina. Tá certo? Aquele basicão que todo mundo já conhece. Ficha de recompensa e tal. Então tem bastante coisa nesse passe. Tem emojis gratuitos também. Lembra que todo passe de caçada tem a parte Elite dele que é paga através de platina dentro do jogo. E tem a parte gratuita também. Vai até o level 50. E tem missão de rumor. Tem duas armaduras pra quem tá no Elite. Tem missão de rumor de elmo pra quem tá no gratuito. Tá certo? Então tem bastante coisa aí. É um passe de caçada bem interessante. Eu já vi alguns conteúdos na internet. Vocês podem estar pesquisando também. E a gente vai estar trazendo conteúdo a respeito desse passe de caçada um pouco mais pra frente também. Tá certo? Hoje a nossa leitura de patch notes aqui é realmente pra ver balanceamento. Pra ver correção de bug. Pra ver essas coisas um pouquinho mais técnicas a respeito do jogo. Que às vezes causam até um pouco de revolta em alguns jogadores. Quando não conseguem sobrepujar algum bug. Ou quando se sentem injustiçados com relação a alguma coisa. Tá certo? Vocês vão ver tem bastante coisa interessante. Eu já dei uma passadinha aqui no patch notes. E vamos embora. Vamos avançando aqui. Olha aqui. Novos rumores vão ser acrescentados. Ali na loja de rumores do Ó Sincerão. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Para descobrir dois rumores novinhos. Vista o próprio calor do sol ao desbloquear o design de elmo da aurora abrasadora. Do rumor Uma Visão de Fogo. E se a escuridão da noite for mais do seu estilo. Você pode completar o rumor Pugilismo Sombrio. Para obter o design das golpeadoras do espinho do crepúsculo. Então, deixa eu ver o primeiro ali. É o design de elmo baseado em fogo, em luz. E um design novo. Uma skin nova para as golpeadoras. Baseadas no elemento sombrio. Tá certo? Bem legal. Dois rumores aí. Vocês vão estar podendo escolher entre um dos dois. Para vocês poderem pegar as missões. E é interessante que eles tiveram uma atualização bem legal na loja de rumores do Oss. Que a gente vai estar comentando um pouquinho mais para frente também. Presta atenção aí no vídeo. E olha só que legal. Como todo mundo sabe no Hemisfério Norte. Estados Unidos, Europa. Se eu não me engano agora Japão também. O Ocidente. A cultura ocidental acabou batendo nas portas lá. Agora em fevereiro eles tem os costumes de comemorar no Hemisfério Norte. O dia de São Valentim. Que seria o nosso dia dos namorados aqui. Que a gente comemora em junho. Eles comemoram lá no dia de São Valentim. Que é o dia dos namorados. O dia da amizade. Que eles comemoram agora em fevereiro. E para não deixar essa data passar em branco. A Fênix Live está trazendo esse evento novo aí. Que é o evento do Elo Santo. Não sei se é um evento novo né. Mas vai trazer esse evento aí que é o Elo Santo. Que é uma temporada mais romântica. Olha só como está descrito aí. Na imagem, na tela. A temporada mais romântica de Hamsgate. A cidadezinha que a gente é a nossa base. Vai retornar nesta quinta-feira. Com sete rumores de armas. E mais recompensas na loja do Austin. Serão também, senhores. Olha que legal. São sete rumores de armas, cara. E mais algumas recompensas. Troque presentes com amigos. Para coletar títulos especiais. Depois, agrupem-se para coletar corações de fúria. Que vão ser dropados por tempo limitado dos berremotes enfurecidos. Tá certo? E esse evento do Elo Santo começa no dia 11 de fevereiro. E vai até o dia 18 de fevereiro. Bem naquele final de semana ali. Naquela semaninha. Onde o pessoal do Hemisfério Norte. Comemora o dia de São Valentim. Tá bom? Se eu não me engano. O dia de São Valentim é dia 14 de fevereiro. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas eu acho que é isso mesmo. Tá certo? Então tem bastante conteúdo, cara. Vai ter bastante. São sete rumores de skin de arma, cara. Isso vai ser missão pra caramba. Todo mundo vai ter muita coisa pra fazer. E espero somente que as missões sejam um pouco mais fáceis do que aquelas que eu estou enfrentando em live. Porque eu tô travado em duas missões que eu tô julgando quase impossível de realizar. Quem tá assistindo a nossa live na Twitch lá sabe do que eu tô falando. Tá vendo o meu sofrimento pra conseguir matar um maldito Rezacri sem tomar dano, cara. Que missão maldita. Eu não sou bom o suficiente ainda pra isso. Muito bem, pessoas. Estamos chegando aqui na parte do diário agora. Tá bom? Tivemos atualizações no diário do Caçador 2 Ler dentro das nossas opções ali. E o que que tá trazendo o nosso diário agora? Nós temos uma parte do diário que faz a descrição com histórico e dicas de caça a respeito de cada um dos derremotos que a gente encontra nas ilhas. Tá certo? Nas ilhas de caça. E nas intensificações também. Porém, aqueles berremotes com variações de elemento, por exemplo, Drask tocado pelas sombras, Kochai tocado pelas sombras, esses berremotes, você não tinha uma descrição deles dentro do seu diário. Você tinha só do berremote normal, né? Sem uma descrição de como é esse Drask tocado pelas sombras, quais são as variações de poder dele. Então, agora, essas variações estarão sendo incluídas no nosso diário. Nós teremos mais berremotes ali pra gente tá desbloqueando no nosso diário, tá bom? Essas variações de elementos, esses berremotes com variações de elementos. E pra que a gente possa registrar no nosso diário, inclusive, os jogadores antigos que já enfrentaram eles diversas vezes, vão ter de enfrentar eles de novo, pelo menos mais uma vez, pra poder registrar no diário, tá certo? E aí você ter 100% do seu diário completo também, tá bom? Vamos lá, então? Mudanças de qualidade de vida. Olha só. Na parte de jogabilidade, eles estão aumentando a aderência do jogador nos berremotes, pra garantir que os jogadores não saiam deslizando mais quando a gente ataca os berremotes. De vez em quando isso acontecia. Ao encostar o seu personagem no berremote, você simplesmente deslizava por ele, né? E acabava errando um golpe ou outro golpe. Eu sou jogador de espada, e quando você tá carregando sua barra de energia, você só carrega quando você acerta o terceiro golpe do teu combo. Tanto de ataque fraco, quanto de ataque forte. E por causa desse deslize, por diversas vezes, você acaba errando justamente o terceiro e último golpe que você iria carregar a sua barra de energia. É muito bom saber que eles fizeram essa pequena correçãozinha aí, de qualidade de vida, né? Pra jogabilidade. Talvez agora... Eu não erre mais os meus combos. E vou ter de parar de culpar o jogo agora, toda vez que eu erre. Vamos lá, missões. Essa atualização que eu queria falar com vocês a respeito do Oz Sincerão lá, tá certo? A loja do Oz, então, vai ter duas abas separadas, como tá descrito aqui no patch note. Uma parte para eventos e uma parte de rumor. Vão ser duas abas separadas pra que vocês possam dar uma olhada lá. Os jogadores podem pré-visualizar todas as etapas das missões de rumor. Lembrando que as missões de rumor, geralmente, elas têm cinco ou sete etapas. De acordo com o que eu tenho conversado com a galera aí, que joga mais tempo do que eu. Geralmente, as missões têm sete etapas, tá certo? E você vai poder ver cada uma das sete etapas de rumor. Não sei quais são os detalhes, se eles vão botar os objetivos das etapas do rumor, como é que vai estar descrito. A gente pode fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso, se vocês quiserem, tá bom? Não pretendo trazer, mas se vocês pedirem, a gente pode trazer pra mostrar essa diferenciação. Tá certo? Navegando até a aba de rumor, você vai estar selecionando pré-visualizar as etapas do rumor. Pra você ter certeza de que você consegue fazer aquelas etapas lá. E que você consiga completar a sua missão. E não tem uma missão travada no seu histórico de missões, tá bom? Deve ser uma parte de qualidade de vida. Pra que as pessoas possam tomar decisões melhores na hora de escolher o rumor que elas querem seguir. As missões de rumor que elas querem completar. Tá bom? E as opções pagar para pular, isso é muito importante também. Nas missões de rumores, elas vão deixar claro agora que o pagamento para o pulo daquela parte de missão é para apenas uma etapa. Vou explicar um pouquinho o que isso significa. Como eu disse pra vocês, as missões de rumor podem ter até sete etapas. Você conversa com o NPC, ele te conta um pedacinho de uma história e ele te fala pra fazer alguma coisa. Você vai completar essa missão. Quando você vai resgatar o resto da história, ele só sabe parte dela e te manda pra um outro NPC que vai pedir pra uma outra missão e assim o rumor vai desenvolvendo. É um rumor de uma história, de um behemoth, de um herói, né? De alguma coisa que os estudiosos estão pesquisando. Então tem muita história envolvida nessas missões de rumor, tá certo? Em determinados pontos dessas missões, como eu falei pra vocês, os rumores podem ter até sete etapas, tá? Você conta um pedacinho da história aqui, vai pra um outro NPC que conta um outro pedaço, vai pra um estudioso que tá fazendo um estudo sobre aquela história, né? E por assim vai. Cada parte dessa, cada NPC que você conversa, cada missão que você completa, é uma parte do rumor. Uma parte da história desse rumor, dessa missão de rumor. E eles podem ser divididos em até sete partes distintas. Cada uma das partes com a sua própria missãozinha, tá bom? Algumas etapas dessa, você consegue pular pagando a platina, a moeda de jogo, que a gente conhece como platina, pra que vocês possam tá pulando, simplesmente pulando essa parte e deixando um caminho a menos pra que você possa receber a recompensa final do rumor, tá certo? Quando esse pagamento de platina surgia, essa possibilidade de pagamento de platina surgia na sua tela, não era claro se era um pagamento pra você completar os sete passos da missão, e vou falar pra vocês, tem uns custos ali que me parecem que deveriam ser pros sete passos, de tão caro que são, ou se era um custo específico pra aquela parte da missão, sendo que o passo seguinte, você não poderia apagar ou deveria apagar de novo, tá? Então agora vai tá mais exemplificado, mais explicado pra vocês, de que o pagamento é para aquela parte da missão específica, para o passo 3 da missão de rumor, para o passo 5 da missão de rumor, e que não vai servir para as etapas à frente, tá bom? Então digamos que eu posso pagar pra pular o passo 5, mas não conseguirei pagar o passo 6, então vou ser obrigado a fazer o passo 6 da missão. E aí, depois que eu completar o passo 6, eu vou ter que completar o passo 7, não vou poder pagar de novo, vou ter que completar o passo 7. E por aí vai, vocês vão poder tomar melhor as suas decisões a respeito de como gastar a platina, sua moeda dentro do jogo, tá bom? Continuando aqui então, melhorias de interface, né? Dentro da qualidade de vida ainda. O estado congelado teve uma melhoria de interface, ok? Os rumores agora tem marcações personalizadas de missões, tem suas próprias marcações, né? Pra diferenciar ainda mais do jogo. Menus de criação, agora vão mostrar quais as partes que faltam pra você criar um item muito interessante, vai ficar mais fácil. É bom ter mais informação pra que a gente possa entender melhor o que a gente precisa fazer no jogo, cara. É sempre bom, é sempre muito bom ter esses tipos de melhorias aí. Com relação ao desempenho do jogo, olha aí, ó. Foi corrigido um problema de que alguns jogadores não podiam iniciar Dauntless em versões mais antigas do Windows. Que foi um bug que começou a acontecer depois da atualização 1.5.2. Inclusive, eu já ouvi pessoas reclamando a respeito disso. De que as contas antigas de jogadores que jogavam há um ano, dois anos atrás, não estavam mais conseguindo conectar, cara. Então, pelo visto, o pessoal que é mais antigo no game aí pode estar tentando conectar novamente. Me parece que foi aí pros usuários de PC que foi um bug que foi corrigido. Façam o teste, deixem nos comentários aí pra ver se vocês conseguiram voltar a logar no jogo ou não. Beleza? Uma olhadinha em problemas diversos aqui, ó. A coroa da amizade não aparecerá no seu conjunto de recompensas do elo do Slayer, se você já a possuir. Ok, ok. Isso é a respeito de mecânicas de vínculos de elo, né? E agora... Toda uma nova atualização baseada no balanceamento do jogo. Isso aqui é muito importante, cara. Primeiro, vamos falar sobre a economia. Falando sobre a economia, então, no patch 1.5.2, a Fenix Lab tomou uma decisão de nerfar o ganho das fagulhas eitéricas, tá? Se você não sabe o que é fagulha etérica, eu tenho um vídeo de tutorial, você pode estar dando uma olhadinha aqui no nosso canal procurando ele, que eu faço um parecer ali sobre o que são as fagulhas etéricas. Mas, em resumo, fagulha etérica é o poder etérico cristalizado que você utiliza para reforjar a sua arma e voltar ela para o level 1 e continuar farmando os níveis de reforma da arma que você está tentando melhorar a qualidade, tá certo? Para que você possa reforjar a sua arma, você precisa de 100, 100 fagulhas eitéricas, tá bom? E você só consegue essas fagulhas eitéricas farmando elas dentro de jogo através dos eventos das ilhas e dos baús de patrulha que a gente encontra nas ilhas de caça também, tá certo? Quando você abria um baú antes do 1.5.2, quando você participava de um evento, você ganhava 10, 15, 25 fagulhas eitéricas. Eles refizeram esse ganho na atualização 1.5.2 e de lá para cá, a gente começou a ganhar 1, 2, 3, no máximo 5 fagulhas eitéricas por evento de ilha. 5 fagulhas eitéricas por baú aberto, o que era extremamente raro, eles nerfaram demais o ganho de fagulha. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas na comunidade, no Reddit principalmente, começaram a reclamar de que eles chegavam no level 20 da sua arma e ficavam travados. Não conseguiam avançar no jogo, não conseguiam fazer a reforja da arma. Porque do level 1 até o level 20, eles não tinham ganho fagulhas eitéricas suficiente para poder fazer essa reforja, tá certo? E tá aqui ó, o primeiro balanceamento que eles fizeram com relação a moeda de jogo foi com relação as fagulhas eitéricas. Um dos motivos para esse nerf do ganho das fagulhas é porque você podia comprar elas na loja, cara. Então era uma forma da Phoenix Lab estar farmando um pouco de dinheiro para eles, mas eles perceberam, e muita gente da comunidade reclama, por isso que é importante vocês reclamarem quando vocês encontram alguma coisa errada no jogo, o jogo ficou com o aspecto de pay to win. Quem tinha dinheiro pagava por a fagulha eitérica e continuava reforjando as armas. E aí com esse aspecto de pay to win, a Phoenix Lab voltou atrás e eles estão rebalanceando o ganho das fagulhas eitéricas. Não sei se para o que era antes do 1.5.2, mas com certeza deve estar melhor do que estava atualmente, tá? Então, demos uma passada aqui pelo ganho das fagulhas, né? Por esse balanceamento aí que eles fizeram. E vamos chegar aqui na parte de vantagens. E olha só, as vantagens, se eu não me engano, em português dentro do jogo está traduzido como benefícios, tá bom? São aqueles benefícios que você ganha quando você soma a mesma característica de uma célula de poder com de uma armadura. Por exemplo, você tem robusto mais 1, robusto mais 2, robusto mais 3. Você tem diversas células de poder, diversos aspectos. Antichamas, adrenalina, astúcia, mobilidade. Tem várias coisas diferentes que você pode estar montando e criando a sua build. Então, o pessoal da Phoenix Lab está fazendo aí um rebalanceamento de algumas células pouco utilizadas para tentar expandir e aumentar a possibilidade de builds diferentes na hora que você estiver montando o arsenal do seu Slayer, tá certo? E tá aqui, ó. O dano da célula de adrenalina, da característica de adrenalina, foi aumentado no nível 6 de 1,8% de dano para cada 10 de vigor faltando do seu vigor, para 3% de dano a mais para cada 10 de vigor faltando. Cara, isso aqui vai ser muito dano, muito dano mesmo, cara. Imagina, sei lá, você tem um vigor próximo de 100 e você tá com 0 de vigor. Para cada 10 de vigor faltando, você vai ganhar 3%, você vai ganhar 30% de dano a mais. Se a minha matemática não falha, se você estiver com 0 de vigor, batendo, utilizando o nível 6 do benefício chamado da vantagem adrenalina, tá certo? E tem várias outras aqui, ó. A célula estrategista, a célula engenheiro, remendador e maratonista. Essas 4 células, se eu não me engano, são células exclusivas da Dama da Sorte. Elas também tiveram seus pequenos reworks ali, para tentar possibilitar que as pessoas utilizem mais essas células de poder também, tá certo? Um balanceamento muito bom, muito benéfico, muito bem-vindo. Eu espero realmente que o nível de builds abra, né? Que você tenha um leque maior aí para experimentação, para suporte, para dano, para crítico, o que quer que seja. Para que não exista sempre a mesma build para todas as armas, para todas as armaduras. Para que não fique a mesma coisa, para que você não enjoe do jogo, né? Para que você tenha a possibilidade de alterar, de jogar de forma diferente, de pensar de forma diferente o seu jogo do downstress aí, tá bom? Bom senhor, as suas caçadas. Então pessoas, continuando aqui com essa parte de balanceamento, uma coisa muito interessante que eles fizeram. Eles começaram, o pessoal da Phoenix Lab começou então a balancear algumas partes de armadura, cara. Que estavam sendo pouco utilizadas ou que tinham características não tão interessantes para os Slayers. Elas estão sendo repensadas, remanejadas e reformuladas, assim, de acordo com as vantagens que elas tinham para vantagens novas. Então presta muito atenção nessa parte, porque se sua build levava alguma dessas peças de armaduras que a gente vai citar agora, você vai precisar trocar e repensar em tudo, cara. Vamos lá então. O elmo vulcânico, que era o elmo do Charhog, ele agora tem a vantagem robusto, antigamente era anti-chamas. As manoplas ardentes, que era o do Evermaine, agora tem a vantagem resistência, também era anti-chamas. Capuz do Nasher, passou para ter a vantagem tenaz, antigamente era sangue grosso. Olho do Enxame, que é o do Carrabac, agora tem a vantagem frenesi selvagem, ao invés de concussão. Botas eletrificadas do Naizaga, tem a vantagem energizada, ao invés de isolamento. Pé de gelo do Pangar, possui dominação, ao invés de calor, tá certo? Botas de espinho do Kill Shot, agora tem farpada, olha só, me entrando dando de ferida. Ao invés de concussão. Luvas de Scraving, 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 sei lá como é que fala isso. Do Scrave, né? O Scrave é aquela coruja de gelo. Possui agora a vantagem glacinata, ao invés de calor. As grevas plumadas do Shriek, possui a vantagem graça, ao invés de sangue grosso. E luvas relâmpago do Stormclaw, agora tem a vantagem catalisador, ao invés de isolamento. Presta atenção, dá uma olhada na sua build, vê se você utilizava alguma dessas peças, porque com certeza vocês vão ter que alterar e repensar tudo aí de novo, cara. Balanceamentos aqui nos campos de caçada. Eles aumentaram as estrelas de classificação do Hellion, de 3 para 4 estrelas, tá? Deixando ele mais difícil e mais perigoso do que ele já tava. Hellion, pra quem não lembra, é aquele berremote de fogo que vomita a lava, cara. Parece um pangar de fogo. Cara, é muito nojento. Já era muito chato enfrentar Hellion, quando você tava num level um pouco mais baixo e tentava se arriscar. Cara, tô vendo muitos Slayers morrendo de queimadura, agora que o anti-chama foi retirado das armaduras e tá apenas nas células, hein? Tô prevendo uma galera morrendo queimada aí nessas ilhas de caça, cara. Quando for enfrentar o Hellion aí e pisar naquela lava. Balanceamento na jogabilidade. O efeito do estado de resfriado agora reduz a velocidade de ataque e de movimento do alvo, tá? Você pode reduzir o tempo afetado gastando vigor através de ataque pesado e de corridas, tá bom? Então, resfriado agora vai reduzir sua velocidade de ataque e de movimento. Gaste vigor. As moedas dos eventos foram limitadas a 500 unidades. Ah, o máximo de moedas agora que você ganha através dos eventos são 500 unidades. Beleza. E agora a partezinha que eu gosto de ler com calma, pra ver se os bugs que eu tava sofrendo vão ser consertados ou não. Correção de erros, correção de bugs. A cereja do bolo do patch note. Repetidoras. Tinha um bug na repetidora, cara. Foi corrigido um bug que fazia com que trocar de cano nas repetidoras ao usar caixas de suprimento não atualizasse o dano. Até que você trocasse pra outra arma. Caraca. Se você abrisse uma caixa de suprimento, você não atualizava o dano da tua arma, cara. Nossa. Hellion. Tinha um erro que fazia com que o Hellion tivesse partes quadradas descoloridas na cauda dele. Escamas ali descoloridas? Nossa. Eu nunca vi esse erro não, cara. E aquele das repetidoras eu também nunca enfrentei porque eu não jogo de repetidora, tá? Durante a jogabilidade foi corrigido um bug que tava bloqueando eventos de ilhas de acontecer. Não, de conceder recompensa. Incluindo as fagulhas etéricas. Olha só. A gente tava ganhando menos fagulha etérica e tinha evento que nem fagulha etérica tava dando. É. Olha só esse bug aí. Isso deve ter feito muita gente chutar com o game, cara. Imagina você faltando, precisando de 20, 15, 10 fagulhas etéricas, faz um evento e não recebe nenhuma. É de deixar a pessoa nervosa. Congirou também um erro dos pilões de ferro. Aqueles pilões que aumentam sua defesa? Eles estavam aumentando o dano ao invés de diminuir, cara. Quando você colocava um pilão de ferro no chão, você tomava mais dano do Bremote. Ao invés de tomar menos dano dele, cara. Eles só tinham um trabalho a fazer e estavam fazendo errado. E ali, ó. Os nós do pique de guerra do caminho do Slayer. Essa é muito importante, cara. Se você tava upando os nós ali da sua lança, do seu pique de guerra, no caminho do Slayer, fique ciente que eles não vão dar mais dano de ferimento em todas as armas. Quando você upava os nós do pique de guerra, você distribuía o dano de ferida da sua lança pra você utilizar em qualquer arma. Isso não vai acontecer mais, tá? Fiquem espertos com isso. Vamos lá. Correção de bug nas intensificações. Isso aqui, cara. Ai, quem viu minha live sabe o quanto eu fico tiltado quando eu jogo as intensificações telúricas. O amplificador destruição cirúrgica agora vai aplicar corretamente os acúmulos para quebrar as partes feridas. Ok. Jogadores não são mais destacados ao interagir com o cristal de intensificação. Não sei se já aconteceu com vocês, o personagem do seu aliado, que tá no seu grupo, fica com uma aura amarela em volta dele, cara. É bizarro demais. Já aconteceu comigo alguma. Não afeta a jogabilidade, mas é um bugzinho notável, né? Pula, salta os olhos ali. Corrigido um problema onde os B-Remotes poderiam surgir dentro de paredes. E ali, ó, tem um detalhe. Poderá ser necessário introduzir mais melhorias. Então eles corrigiram o bug, mas talvez ele ainda aconteça. E, cara, eu enfrentei esse bug. Eu nunca tinha enfrentado esse bug antes. Enfrentei ele duas vezes ontem em live. Tava, inclusive, jogando com um dos nossos camaradas do chat. E os B-Remotes simplesmente começaram a aparecer fora da arena de batalha da intensificação telúrica. Eles estavam simplesmente no caminho anterior para você chegar na arena. E numa segunda situação, depois do cristal onde você carrega a lanterna, cara. Foi muito bizarro. Mas consegui matar ele mesmo assim. Ali, ó. Corrigidos vários casos de queda. De queda do chão, cara. Através do ambiente ou de ficar preso em pedras na intensificação telúrica. Por favor, façam isso. Por favor, corrijam mesmo isso, cara. Eu não aguento mais ficar travado no meio do caminho da intensificação telúrica. E ser obrigado a resetar-me o jogo, cara. Não aguento mais. Corrigidos vários casos de inexistência de colisão e de problemas de corte nas intensificações ígneas e telúricas. Mais uma vez a intensificação telúrica sendo citada aqui como uma intensificação problemática. Olha, eu sei que a primeira intensificação lançada foi a elétrica. E é uma intensificação muito boa. O berremote, o malcarion é um berremote maravilhoso para você lutar contra. É uma batalha bem épica, assim. É bem legal. E, cara, eu não sei se a telúrica veio na sequência ou se veio a ígnea primeiro. Eu sei que a sombria foi a última lançada. Mas a telúrica é a intensificação mais repleta, mais cheia de bug até hoje para mim, cara. Eu jogo através do Switch, mas tem amigos meus que jogam no PC que falam que é bugado da mesma forma, tá? Como é que é para você? Já sofreu muito desses bugs? Coloca aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, tá bom? Avançando aqui, correções de bugs de interface. Não vou dar uma olhada em todos, não. Só em alguns gerais, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nos campos de caça, quando você se movimenta de uma luta para outra, os berremotes vão estar aparecendo de forma correta. Tela de criação de armadura agora mostra equipamentos que não foram desbloqueados, tá bom? Nome do jogador, título, Rilda, vão estar alinhados corretamente. Essa falta de alinhamento me irritava de vez em quando. Nada, nada muito crítico, mas acontecia. Corrigido um erro que fazia com que o ícone do jogador não aparecesse nas cabeças deles. Tá certo. Erro que fazia com que o jogador recebesse a mensagem do dia. Nossa, tá bom. O tutorial se sobrepunha a mensagem do dia. Tá bom. Bem, tem diversos erros aqui, cara. Qualquer correção de bug é sempre muito bem-vinda. Tá? Essas daqui são mais de interface de HUD. Então a gente dá uma passadinha geral para eles. Tem alguma correção de interface que estava atrapalhando a jogabilidade de vocês? Se tiver, deixa nos comentários aí para a gente trocar essa ideia, beleza? Mas para mim, de forma geral, eu nunca presto muita atenção nesses bugs de HUD. O que me deixa mais frustrado são aqueles bugs de jogabilidade mesmo, tá? Ambiente. Corrigido os problemas de colisão ambiental com as ilhas das provações. Olha só. Os jogadores não serão mais empurrados para fora da arena. Durante as provações, a galera estava sendo empurrada para fora da arena, ok? Corrigindo um erro que fazia com que as ilhas atmosféricas e nevoadas parecessem muito brilhantes e chamativas. Pedimos desculpas aos seus olhos. Nossa. Eles podiam diminuir também o brilho da tela quando o Rezacri ou quando aqueles caracóis de luz dão aquele efeito de brilho na tela geral, cara. Aquilo é muito cegante. Eu acho que eles poderiam diminuir aquele efeito um pouco, tá? Corrigidos inúmeros casos de arbustos flutuantes. Isso é demais. Eu já passei por diversos. Saldos de fendas que não funcionam, objetos cortados e buracos dentro dos ambientes. Tá bom, tá bom. Correções de bugs nos cosméticos. Cabelos e olhos não atravessam mais o design da guirlanda. Design de alma da guirlanda tem tintura padrão correta. Maravilha. Tem várias correções aqui para os artigos cosméticos, tá certo? Em Ramsgate, interagir com gerador de portais agora adiciona corretamente. As histórias dos céus limpos no seu diário, cara. Os céus limpos é uma parte do nosso diário que tem um pouquinho de lore do jogo. E eu sinceramente não sabia como completar aquilo ali. Pelo visto é só interagir com o gerador de portal, tá bom? E aqui, bugs diversos. Caudas cortadas dos behemoths não vão mais ficar brilhando no chão quando elas forem cortadas, tá? Elas vão ter uma aparência mais sem vida, como era pretendido anteriormente. Como se elas estivessem sem vida, mortas, né? Eles até colocam ali um pouco mais nojento, tá certo? Então, senhores, essa foi a nossa leitura aí dos patch notes. Tem alguns problemas conhecidos. Vocês podem estar clicando aqui nas questões da comunidade. Velho, eu me informei bastante sobre o que eles estavam planejando para o jogo e tudo mais através desse site Trello aqui, das questões da comunidade. Aprendi, inclusive, como você faz o reporte de bugs dentro do game, ali nas opções. Reportes também de jogadores tóxicos. Posso estar trazendo esses tutoriais para vocês, caso seja necessário. É só me pedir nos comentários, a gente faz esse tutorialzinho aí de como reportar a galera. E de como reportar também os bugs do jogo, tá bom? E de como salvar o seu personagem quando ele fica preso dentro de alguma coisa do ambiente do game, algum berremoto, alguma coisa parecida, tá certo? Então, senhores, muito obrigado pela paciência, por ter acompanhado aí o nosso trabalho até agora. A gente fez uma leitura extensa, bem detalhadinha, do que foi esse patch 1.5.3. Vamos trazer detalhes aí do passe de caçada novo, o reino gélido, e também da intensificação gélida nova, nem em vídeos futuros, tá certo? Conto com a presença de vocês, conto com o like, deixa o joinha aí, deixa a inscrição no nosso canal. Valeu muito pela presença, pelo carinho. Eu sou o Mr. Glaco, acompanha nossas lives lá no site roxo da Twitch. Eu vou ficando por aqui. E falou, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.